Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula trago para vocês mais uma questão da prova aí do Senai CGE 2222, a prova de 2023 aí, curso de aprendizagem industrial, beleza? Então já se inscreve, deixa seu joinha aí e ativa o sininho. Questão aqui ó, a figura a seguir mostra dois conjuntos A e B, entrelaçados com os seguintes elementos. Então está aqui ó, nós temos o A com esses elementos e o B aqui cinza, né? O B é o cinza, o A é o branco. Considerando a relação existente entre os dois conjuntos, símbolos e operações, é correto afirmar que os números 9 e 11 pertencem apenas ao conjunto B. O número 9 e 11 está aqui nessa região que chamamos de intersecção dos conjuntos. A intersecção é a parte que pertence aos dois conjuntos, tá? A operação A, intersecção de B, quando realizada, teremos um conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 5. Não, né? A intersecção é justamente essa região aqui, né? É justamente o 9 e o 11 apenas, né? A partir da operação A menos B, teremos um conjunto formado pelos números 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Se a gente retirar, né, o B do A, vai sobrar apenas esses 4 aqui, ó. Porque o 9 está no B também. Então se a gente tira o B do A, vai sobrar apenas 1, 3, 5 e 7. A operação A, união B, resulta em um conjunto formado pelos números 9 e 11? Não. Isso aqui não é a união, é a intersecção, tá? Portanto, né, meu, só sobrou a última aí que a gente vai ler e já vai marcar já, né? A operação A, união B, menos B, tem como resultado os números 1, 3, 5 e 7. Exatamente. 1, 3, 5 e 7. Mas vamos fazer a operação, né? Então observe, ó. O A, união B. Quem é o conjunto A, união B? O conjunto A, união B, ele é formado por todos os elementos, né? Então nós temos o 1, o 3, o 5, o 7, o 8, o 9, que eu estou colocando em ordem já, né? O 11, faltou o 10, né? Então o 9, o 10, o 11 e o 12. Ou seja, são todos os elementos, né? Todos eles, né? Perceba que ele só aparece uma vez, cada um, né? Beleza. Agora vamos ver aqui, ó. Isso daqui tirando o B. Vamos circular aqui quem são os elementos do B, né? Então nós temos aqui, ó. O 9 está no B. O 8 está no B. O 10 está no B. O 11 também está no B. E o 12 também está no B. Então vai sobrar apenas esses elementos aqui, ó. Conforme está, né? Na alternativa aí, na letra E. Pessoal, essa foi a questão de conjuntos. Questão clássica sempre cai, né? Questão aí, cobrando esse assunto. Então, se inscreve aí. Deixa aquele seu joinha, tá? Qualquer dúvida aí, comente. Deixa aí nos comentários. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.